Não, tá gravando Esse vídeo ficou bom, hein? Tem que dar motor mesmo, viu? Tá motor, cara, com tudo É porque o cor que soltou Eita, a lata faltando Eu tô faltando coisa aqui, ó Na motocicleta, cara, tá lá, tá aí, né? Não, 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 não Tá aí Tá aí E aí Show de bola